São dadas notas de 0 a 100 para diferentes fatores, como nutrição, saneamento básico, moradia, segurança, saúde, inclusão social e outros. No sul de Minas, algumas cidades se destacam com suas notas. Guaxupé teve pontuação 66,53. Guaxupé, com uma população de 50.911 habitantes, distribuídos em uma área de 286,4 quilômetros quadrados, destacou-se positivamente na área de necessidades humanas básicas, com uma nota de 81,79. Em relação a água e saneamento, Guaxupé obteve uma avaliação robusta, com nota de 89,97. No âmbito da moradia, Guaxupé alcançou uma nota excelente, de 96,28. Por outro lado, Guaxupé enfrenta desafios significativos em segurança pessoal, com uma nota de 68,77. Fundamentos do bem-estar em Guaxupé receberam uma nota de 71,87. No aspecto de acesso à informação e comunicação, Guaxupé pontuou 78,16. Quanto à saúde e bem-estar, Guaxupé obteve uma nota de 63,57. A qualidade do meio ambiente em Guaxupé recebeu uma nota de 71,02. Oportunidades foram avaliadas com uma nota de 45,93. Liberdades individuais e de escolhas receberam uma nota de 56,92. No quesito inclusão social, Guaxupé enfrenta desafios significativos, com uma nota de 35,65.